Bom dia, bom dia, internautas, afamiliares, bom dia a todos vocês. Hoje, graças a Deus, minha filha veio aqui me visitar. Sempre tá me ligando, eu que não tenho tempo, ela sempre me liga, fala. Mas quem não sabe quem é minha filha? Minha filha Daiane, é o amor da minha vida. E meu netinho, ó, que lindo esses dois. Eu amo vocês, olha aqui. Aqui meu netinho, Gabriel. Olha aí, Gabriel, tá aqui, ó. Bonito, lindo, essa é minha filha linda. Xodó da minha vida. Obrigado, minha filha linda, por ter vindo aqui hoje visitar o pai. Amo vocês. E eu amo vocês também. Amo criança, de coração, e não se esqueça, acesse o meu canal. Arroba MC Fio Oficial. Clica lá pra se inscrever e ativa o sininho, beleza? Beijo no coração, e já deu tudo certo. Em nome de Jesus, amém.